Na pessoa do seu Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, cumprimento e saúdo todas e todos os gondomarenses e todas e todos os autarcas do Conselho. Esta minha intervenção resulta das comemorações do 46º aniversário do 25 de Abril de 1974. Antes disso, porém, tendo em atenção a difícil situação que vivemos, julgo ser minha obrigação enviar uma pequena mensagem sobre o Covid-19. Muitos de nós vivemos e convivemos com uma guerra mundial, onde um país rico contra outro país rico tentava ter mais poder e mais riqueza. Muitos de nós vivemos e convivemos com uma guerra colonial injusta, que apenas serviu para destruir a nossa juventude e as nossas famílias. O inimigo agora é outro, é invisível, não termina com um tiro. Todos devemos refletir sobre o que esta pandemia nos transmite. julgo que, depois disto passar, o país que vai ganhar é aquele que inverta valores e inverta, invista mais na saúde, na ciência, na educação, na natureza e no meio ambiente. O mundo vai ser obrigado a entender que tem que ser mais sábio, com mais valores, onde a riqueza está no trabalho, na natureza, no meio ambiente, na economia verde, na solidariedade. O mundo não vai ser o mesmo. Por ora, é imprescindível para a nossa segurança sermos disciplinados e dar cumprimento às normas que nos têm sido transmitidas. Vamos acreditar que tudo vai dar certo. Minhas senhoras e meus senhores, É meu privilégio voltar hoje, passados 46 anos, do 25 de abril, recordar a data gloriosa da chamada Revolução dos Cravos. Esta Revolução emerge como um dos acontecimentos maiores da nossa história secular. Faz parte do património de afetos do povo português, Português, contribuindo uma ocasião marcante no seu árduo caminho pela emancipação e por uma vida melhor. O 25 de abril representou o fim de quatro décadas de ditadura que tentou reduzir os portugueses à menoridade cívica e política, negando-lhes os direitos mais elementares e foi incapaz de fazer sair o país de um atraso e sob desenvolvimento crónicos. O 25 de abril pôs termo a uma guerra colonial, externo e injusta, inaugurando uma nova fase no relacionamento internacional do país e permitindo o reencontro do povo português com a vocação humanista da sua cultura. O 25 de abril abriu portas da liberdade, do progresso e tomou possível a institucionalização do poder local democrático, que tem sido o grande responsável pelo desenvolvimento local e pela correção das assimetrias regionais. Com o 25 de abril passámos a ter sindicatos livres e democráticos. Com o 25 de abril veio o direito à greve, o direito de opinião, o direito de associação. O 25 de abril é, igualmente, uma tomada de afirmação de valores e ideias que dão sentido e dignidade à vida humana, da defesa dos direitos sociais, culturais e políticos dos portugueses, da luta por uma efetiva e inadiável centralização e por uma democracia participada e solidária. Termino, não sem antes, a agradecer-me de uma forma reconhecida aos grandes capitães de abril, os artífices da revolução dos cravos. Viva o 25 de abril, viva Gondomar, viva Portugal! 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 Viva Portugal!